Pode pra que esses speed aí é mó viagem, carai Pra você escutar o bagulho assim, você via a rádio, tá ligado? Nós que brisa no barco Andando sempre motando com os B.O. na bela Eles me conhecem, me invejam, carry o rex Sempre lá na vila, mano, vê se não esquece Tantas drogas na mochila, novidade que não é Do tipo fula, fula, mano, escura com a bela Continua o Sony, date do Mojana e eu tô foco Cê não cancela no CPF, você não é loja Não tô falando de arma, porque ainda eu não tenho Mas se for preciso, eu aciono o meu bando Hoje eu acione o beat do Montana e eu tô foco Cê não cancela no CPF, você não é loja Não tô falando de arma, porque ainda eu não tenho Mas se for preciso, eu aciono o meu bando Tá o beat, pedindo mais hit Hoje eu tô no plug, no pick e calope Não mexe comigo, senão saco minha glock Se não saco minha glock Deposito o cash, que você me deve Deposito o cash, que você não tem swag Deposito o cash, que você me deve Você não tem swag Você não tem swag Eu acordei tão lindo hoje Olha como bate esse grado Olha a vida pra nós que nós tem sal Olha o prejuízo, era fácil Mano, eu acordei tão lindo hoje Olha como bate esse grado Olha a vida pra nós que nós tem sal Olha os prejuízo, era fácil Mano, eu acordei tão lindo hoje Tô pensando em granato, chapando nessa way Tô pensando em granato, chapando nessa way Nós tomando bem, eu gosto de transar na costa Se deixar de sujar, pede pra gozar na boca Tô pensando no back, parece que eles não entendem Tô pensando em granato, chapando nessa way Ela chama de amor, não quero ir Acionamento que ela escreve Essa puta, ela queria a extramidade Então só pensava em fazer rima no estúdio Vou no underground, mas um dia eu soubo Putas, maconhas e plug Isso é minha vida Escrevo essa rima Fumando que arrevia Fumo todo dia Fumo todo dia E uma por semana Tá vindo chupar minha pica Juro, mami, nunca mais cê vai ver meu pai Na penita, nossa família vai ficar rica De bolacha, vamos partir lá pra França Lançar os naiques raros, dar dinheiro faz criança Tô aqui todos os maroques na puta E eu nem sei fazer plan Cante na bag da Armani Cês sabem que são fake gang Cês sabem que não sou de gang E eu nem sei fazer plan Cante na bag da Armani Cês sabem que são fake gang Cês sabem que não sou de gang Não é de agora que eu faço tag Pelo que é me livre, sempre é melhor Não tenho tempo, a gente fala Já chamou no estúdio, tipo em São Paulo Cê tá fodido, eu te pego só Manda cala a boca que porra de gló Nem tem nada, sabe o que é tchó Só um defabilado, só mudo beat Nove, set, sujo de lama Mesmo assim, tô chico Fracos, fracos, fracos E mano, em beat, fé Olha esse daqui, fui eu que produzi Suas vagabundas no estúdio Rebolando a bunda no meu beat Life plug, eles todas no chinito Vários contatos, crime tá por mim Mateus Gambé, tá pagando pau pra mim Elas vem com os boysão de Gucci Mas elas de camisa de time Ela chupi não discute Todo som que eu lanço, ela curte Ela tá gostando Bante de morango Booty, trip e danço Você me deixa monso Riqueza pro meu bando Bante de morango Booty, trip e danço Você me deixa monso Riqueza pro meu bando É certeza a vida não é Tô tranquilo, quero viver bem Pessoa vê o progresso e sente ódio Tipo cena, no plug é nosso pod Eu sou aniquipado como se fosse um punk Quero dizer que alguém sabe que eu faço j Meu só iPhone tá tocando a Chicago Rampando ou repasso Repito isso de fato Eu sou aniquipado como se fosse um punk Quero dizer que alguém sabe que eu faço j Meu só iPhone tá tocando a Chicago Rampando ou repasso Repito isso de fato De fato no topo, diamantes no pescoço Super stress, cara zuta, swag mano Eu sou plus A fumaça sobe enquanto essa bitch desce Tipo Draco Gang, os moleque é avançado Eu tava no quarto mixando uma faixa A dress chama feat e eu logo aceitei Trafica essas letras, elas me chamam de gang Eu sou do futuro, minha missão é ser um rei Hey, listen Chata já me liga, sabe que eu sou j Tenho várias na minha bota D de shooter, bad night, que eu sou plus Bitch, não liga, vem se sai da bota Eu não quero você aqui de volta Sei que meu sucesso causa revolta Talvez você entenda as minhas respostas Baby, cê não entende Traz as nuvens 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 Hey, dragas e dragas do estúdio Eu sei que tudo isso causa revolta Antes não tinha nada Hoje tenho várias delas na minha bota Baby, sei que cê não entende Mas esse é meu corre, sei que cê não gosta Tenho dragas no estúdio Eu fiz os meus planos, sei que cê não gosta Eu fiz os meus planos, tá? Erro 12, meia 7 Cê sabe que eu sumo e logo eu tô de volta Tô fechado com o meu grupo Sei que cê não entende, baby, então não volta Erro 12, meia 7 Cê sabe que eu sumo e logo eu tô de volta Tô fechado com o meu grupo Sei que cê não entende, baby, então não volta Drofei a bala love no coltão de futebol Eu faço a sopa, faço a chuva na minha visão Tá lupa de overcare foi 2k Até escrito meu nome, apareço na sua party Até sua shouty só O que mixo minha strike, tomando mountain deal E do plug underground, eu vou voltar pro Brasil Tô com o anel do Hitachi, eu não roubo seu flow Vou roubar sua fanbase e vou encostar no meu show Eu faço o plug plug, minha gang é a clone Curly, The Nardipita, plug é meu nome Arrastando fake junk, tipo ciclone Eu faço o hit hit tomando Arizona Eu faço o plug plug, minha gang é a clone Curly, The Nardipita, plug é meu nome Arrastando fake junk, tipo ciclone Eu faço o hit hit tomando Arizona Essa sabadinha não tira meu nome da sua lista Essa sabadinha não para de me ligar todo dia Essa sabadinha quer fuder comigo, mas eu tô culpado Plug na minha cintura, eu tenho uma de empresário Sempre ocupado, vadias e tópico Agenda lotada, eu não atendo otário Uma de empresário, plug intocável Foda-se a polícia, eu sou plug desde cria Eu só segui um beat que tinha essa melodia Mas que merda, essa, essa vadia me liga Recusei chamada, eu não atendo vadias Você me quer hoje, mas antes não me queria It's a ring I love, bitch Me plantam nessa loja, eu tô vendendo a vera Calca minha chara, só mostrando os placos Agora bitch, lota minha DM na espera De fuma minha app, conta meus placos Ela sabe que minha vida é uma trip Nunca vai ter tempo ruim, mano Eu nem bebo, eu nem bebo Eu trouxe o outro e eu joguei no meu motendo Foi aí que mudou tudo, fiz um áudio de surda Eu dropei essa way, baby, nunca mais voltei Não vivo mais sem ele, virei o próprio jovem Eles sendo o meu story, tudo que eles não têm Eles não trouxem bala, nem ouvi dizer isso Shadow Claw Jutsu! Porque você faz assim Tu já sabe que eu não vou dormir Porque você faz assim Porque você faz assim Tu já sabe que eu não vou dormir Porque você faz assim Essa banda é a bitch Tônica, trilado, bem, lado, mal Essas beats me ligam, tô sem sinal Tônica, trilado, bem, lado, mal Essas beats me ligam, tô sem sinal Olha o tanto de notas que eu já fiz Hoje eu só me divirto com isso aqui É real, guapo, bitch, é Mites frias, mentes infinitas Já acreditei no amor Hoje eu só me divirto com isso aqui Olha o tanto de notas que eu já fiz Esses manos se inspiram em mim Mas eu vi no ar, meu amor, yeah Fanta, fanta com alguém Fanta, fanta com alguém De o gay, co, damn Travel Hollies! Eu não vim de você pra mim Se o raco, o cara e foi amor Só uma dança, tu brota agora Sexo forte, arrasta bem Arrasta as ideias pra fora da goma Pra ficar dessas ideias, eu já tô de boa Não pode piar, vontade de ser volta Trouxa do beck, solto em Chicago Tem o seu alcino, o quarto olhar Mas se tu gosta, tu fica de fora Quando eu morro, só assunto que amor Cato, hoje eu já tô de bem claro Sexo tudo, dois, um baseado Sua de amor, não fico na garra Tá sozinho, logo solitado Bebo infelizmente, eu não fico na garra 20 grama, fumei toda a cota Cheguei logo no mês Lá, hein? Você se pergunta o que é isso, é maconha? Mãe, droga, remédio, otário Sua bitch fuma, meu baseado O pai é minha, assim, eu sou safada Tu pensa o assino, é o otário Tu ainda defende o Bolsonaro Fuck you Fuck you, man Bota essa roupa pra sentar Lararara Bota essa roupa pra dançar Let's fuck you, man Lararara Contatos, drugs, só para gastar Lararara Lafayette, plug, no toca do rato Contatos do Brooklyn Viriguete, senta 007 Albatino sempre reina Dinheiro e money Sempre para lá Bias querem que deixe Só pode evitar Eu já tô na pressa Ela toma o trovão Só peça Eu me peço a amarela É demais Só coitado a chorar Que é demais Só não vou te machucar Esse jogo não é falso Tipo cabum Ela sabe que esse é meu corre Inclusive é minha fã número um Beat Tamo crescendo, eles querem fit Kid Agora é só roupa de grave Beat Tamo crescendo, eles querem fit Agora cê sabe que é só roupa de grave Ela sabe, mano, faço isso Tudo que eu faço é de proviso Ela sabe, essa é meu corre Deposita grana, senão sabe que cê morre Oh, pia Não gosto de trap, ela gosta de dinheiro E ainda quer falar Que eu sou um mercenário Eu não vou negar que peço em grana o dia inteiro É foda, trampou, misturou e ganhou um salário Oh, 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 oh Nós seguimos nessa luta Vamos ganhando dinheiro Se perder nessa postura Só progredo pra me ganhar Seja assim daqui pra frente As coisas vão melhorar, mano Já tá fico ruim Já tem um salve na guarda Parte de olho azul Uh, cola de HB20 Pra culpa fuma Uh, quando eu vou no guaio dela Mano é maior, zum, zum, zum Ai que ela gosta Essa elas dão bug aí Tem esse menor que tá com o site no YouTube Meu som não é tão visível Mas se toca elas curtem Eu não tapete, vem sat Derrubando a Bissolute Lante de banana e cidade tutti-frut Amnese, a race, manga rosa, aranje, cunche Onde passa os bicos fica abismado As camisas de time tá chamando muito enquadro Manda zap pro Denardi Pode vir, tá liberado Desce ali pela pracinha Os boina já tá banado Tipo Pablo Escobar Se não bate é um milhão É bala na caveirinha E cruzinha no canchão Meus manos passam de quilo Meus place passam de mil É o gringo mais famoso Do underground Brasil Esses caras falam mal Já traficaram na onde? É filho de pai polícia E diz que é traficante Eu peguei cem e paguei a vista Lá vem e fupi quinhentos Quando vocês aprenderem Já vou ter cinco Bem-vindo ao tempo prime, b****